Fala galera, estamos em mais um Curiosidades do Patins Street Começando com muita radicalidade, pega esse pulo, eita, acho que doeu Caio Radical, patinador profissional, o nome dele já diz tudo, radicalidade em todas as manobras Pega este Misty Flip Transfer, pra Mini Ramp, por cima de um cara, sinistro Minha Mãe do Céu Vanderlei Rodrigues, querendo superar todos, na radicalidade, pegou a rabeira de um trem, fazendo grind Ele foi em um dos picos mais clássicos de Vinhedo, e mandou esse Royal, muito, mas muito style Gabriel Nunes, pega esse Sol subindo essa quina, que sinistro E depois, pra não dizer que não, desce o Corrimão Que o Leo vem evoluindo muito, e a cada dia tá fazendo uma troca mais style que a outra, a gente já sabe Sério mesmo cara, você é muito foda Agora pega esse, Mizzu, pra Torque, pra Truce Blinkind, pra Blind Backslide, pra Acid Solta o selo, Rafael Gonçalves Rafael Gonçalves, vem sempre se superando E você acha que é fácil, a cada dia, fazer uma manobra mais sinistra que a outra Pega essa Nossa, cair é normal Normal, cair, que manobra sinistra Um, cair é normal Mas pega esse, 270 Backs Savannah, pra Frontfest Sinistro E pra fechar mais um Curiosidades do Patins Street Eu indico pra vocês, no vídeo clássico de hoje Carlos Pianovski, For 3 Não deixe de curtir este vídeo Compartilhar pros amigos E se inscrever no canal, pra não perder mais nenhum vídeo E não deixe de usar o seu cupom de 5% Na golroller.com.br Música 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 Música